Amores, desamores O que só o pensamento alcança O que mais lamento pelo meu chorar É que o motivo do meu choro não vai mais voltar Tem gente que vem e até faz bem Mas no coração não fica pra morar E quando vai embora a gente cai na real Porque tem amor que não é pra ficar Tem gente que é começo, meio, mas não é final Todo mundo tem uma saudade atemporal Henrique e Juliano Amores, desamores Encontros, desencontros Do beijo à briga Do primeiro olhar ao fim Do abraço apertado à distância Aquela distância que só o pensamento alcança O que mais lamento pelo meu chorar É que o motivo do meu choro não vai mais voltar Tem gente que vem e até faz bem Mas no coração não fica pra morar E quando vai embora a gente cai na real Porque tem amor que não é pra ficar Tem gente que é começo, meio, mas não é final Todo mundo tem uma saudade atemporal Todo mundo tem uma saudade atemporal Tem gente que vem e até faz bem Mas no coração não fica pra morar E quando vai embora a gente cai na real Porque tem amor que não é pra ficar Tem gente que é começo, meio, mas não é final Todo mundo tem uma saudade atemporal Todo mundo tem uma saudade atemporal Todo mundo tem uma saudade atemporal E o Negri Solimãs e o Henrique Juliano Mota Meninos e Deus Meninos Todo mundo tem um amigo Negri Solimãs e o Henrique Juliano Olha que história linda